Loja.com... Não, aliás, é... www.flowpodcast.com... Não, é isso mesmo, você tava falando certo e se corrigiu. Ah, é? Como que era? Loja.flowpodcast.com.br Ah, é? Caralho. A loja.com... Caralho, fala de novo aí que eu não sei falar mais. Dianbala o meu blanco. Salve, salve, família. Por que que tá aparecendo na TV? É verdade. Tá bom, vou te ver. Isso buga. Hoje a gente tá na sala nova do Flow, nova casa, novos estúdios do Flow. A gente está com o Artur Petri. E aí? Tudo bem? Tá animadão, né? Tô. O que aconteceu? Eu tô meio puto. Tá puto. Porque eu quase derrubei o vape dele. Porque o Monarca é um merda. Ah, tá. Mas é isso. Pensei que tava triste de outra coisa. Não. Tá mais triste do que normal. Parece que aconteceu alguma coisa muito grave entre vocês dois. Não, cara. É que você arrombar daí é um filé da puta. Só isso, só mesmo. Tá bem. O cara chegou aqui 11h40. Esse é o crime? É. E derrubou meu vape ontem. Tá bem, então. Eu pensei que ia vir uma coisa muito grave. Mas é 11h40. Esse moleque aí é um merda. Só isso, sabe? Bom... E a loja? E a loja, a gente... Mas a loja já vendeu tudo, não vendeu? Não, ainda tem estoque lá. Ainda tem estoque. Porém, tem uma coisa da loja que é importante, que é a gente não vai conseguir cumprir com o prazo de começar a entregar hoje, por minha culpa. Porque eu... E por culpa do governo também, porque o meu R, tá vendo? Não, culpa do governo é o caralho, pô. O seu RG, ele tá... Pior que o seu RG. É muito bom o seu encape. É sempre culpa do governo. É. Eu achei que é 11h40. Culpa do governo. Do governo, é. Se não tivesse tanto trânsito... Culpa do governo que ele não foi há três anos resolver os documentos dele. Então, mas aí eu fui... Cara, olha só. Não tem. Não tem carteira de trabalho. Não tem passaporte. Não tem carteira de motorista. Não tem RG. Não tem CPF. Nada. Bom, tá se preparando pra sumir. Vai juntar dinheiro e sumir. Foda. Vai ser tu e o Daniel Fraga? É, exato. Eu só preciso comprar os bitcoins. Só precisa ficar bilionário. Bilionário. Ah, aquele neon bonito ali. Qual é daquele neon bonito ali? Ah, verdade. A gente recebeu um presente muito bom do Tudo em Neon. É isso? Ele tem um Instagram muito foda, que ele faz essas artes. Ele fez essa e fez umas artes... Uma proibida pra mim e pro Jean. Ô, pega aí a proibida. Cadê? Cadê a proibida? Daqui a pouco você vai lá pegar. É uma folha de maconha, pra quem quer saber. Pra mim ele fez o logo da Cega. Ficou maneiro. É. E se você quiser ter uma dessa na sua casa e é da hora, eu recomendo. Enfeita vários ambientes. Fica legal. Você pode ir lá no Instagram dele, que tá o link na descrição aí. Ou Tudo em Neon no Instagram. Vai lá. Principalmente pra você que tem uma sex shop, né? Porra, padrão demais. Ou um motel. Ou um motel, um bar. Ou um podcast. Muito foda. Ou coisa bar que tem sinuca. É. Muito cara de bar que tem sinuca. Ou se você quiser fazer uma sala gamer muito pica. Ou você pode só comprar o do Flow, tá ligado? Você faz o do Flow aí. Pede pra ele fazer o do Flow e coloca no teu quarto aí. Por que não? Junto lá no altar, entendeu? Põe atrás da estátua que vocês têm, do Igor e do Monarca, na casa de vocês. Todo dia acorda, liga o Neon e fica aqui. Eu espero que não, de verdade. Não faz isso não. O Flow é justamente sobre o oposto disso. Os roxos não importam. É o convidado que é da hora ainda. Mas já tem gente que fez tatuagem do Flow? Fora vocês. Não, espero que não, cara. Seria bem tosse. Deve ter alguém.